Alô amigos, esse é o canal ECA Bahia, trazendo mais Bahia pra você, movimentado as coisas pelo lado do Bahia. Olha a informação, Ademir passa por exames e assina contrato com o Bahia. Definitivamente, Ademir é jogador do Bahia. Vamos conferir essa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, atacante chega a Ademir pra reforçar o clube no campeonato brasileiro. Ademir é oficialmente jogador do Bahia. Depois de desembarcar em Salvador na quinta-feira, passar por exames, ele assinou o contrato com o clube na tarde de hoje. Agora há pouco, né? O GE apurou que Ademir foi comprado pelo Bahia por volta de 2 milhões e meio de dólares. Isso dá 13 milhões de reais na cotação atual. O acerto já estava encaminhado há alguns dias. A contratação foi tratada como prioridade pela diretoria tricolor nesta reta final da janela de transferências. Antes de abrir conversas pelo atacante, o Bahia teve uma negociação frustrada pelo Marinho, jogador do Flamengo, que preferiu continuar no time carioca. Ademir era reserva de Eduardo Cudê no Atlético Mineiro e tem seis jogos disputados na temporada, sendo dois como titular. O atacante, que tem apelido de Fumacinha, chegou ao clube no início de 2022, após se destacar no Atlético Mineiro. Ao todo, ele tem 67 jogos pelo Galo, com oito gols e uma assistência. O jogador de 28 anos viveu seu melhor momento no América Mineiro. Ele foi o grande destaque da equipe em 2021, contribuindo para a histórica permanência na elite do Brasileirão e vaga na pré-Libertadores de 2022. Em 44 jogos pelo Coelho, em 2021, foram 15 gols marcados e cinco assistências anotadas. Outra informação, olha só, titular na final, Daniel, promete Bahia ofensivo para ser campeão. Meia afirma estar satisfeito com a trajetória no Bahia, avalia mudanças em 2023 e a concorrência salutar no time do Esquadrão. Está chegando a hora de disputar a Taça de Campeão Baiano de 2023. No domingo, o Esquadrão enfrentará o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, com o retorno de um titular à equipe. Após cumprir suspensão no jogo de ida, Daniel está novamente disponível e jogará entre os titulares na partida que vale o troféu estadual. Mesmo sem revelar a sua escalação, ele falou sobre o que o Bahia deve fazer para sair com o título. Acho que a estratégia vai ser muito parecida com o jogo de ida. Nosso time vai tentar controlar o jogo, ainda mais em casa. Vai pressionar bastante o time deles para tentar evitar o contra-ataque deles, que é a arma principal. E se der tudo certo, tentar sair com esse título, disse o Daniel, que deve ser titular aí contra o Jacuipense. Está aí as informações do Bahia chegando aqui no canal Erka Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Erka Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal.